Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Conta Global Revolut. É, meu amigo, olha que coisa linda, né? A Conta Global Revolut, cartão de metal ouro e o cartão comum Revolut, além do cartão virtual e também pode cadastrar as carteiras digitais. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vou colocar aqui para ficar mais bonitinho e mais alto o cartão para vocês verem, o Revolut, a Conta Global Internacional para você poder usar fora do Brasil, usar em qualquer lugar que você estiver viajando, você pode usar a Conta Global Revolut. Bem, gente, a Conta Revolut é uma conta global, como aquelas outras contas que eu já divulgo para vocês aqui em parceria, né? Que tem a Nomad, tem a Conta Avenue, tem a Conta Interaccount, 16 Bank Global. A Revolut, ela vem para revolucionar as contas globais e internacionais. E você vai poder usar o seu cartão na moeda local que estiver na conversão que você faz para o aplicativo. E eu fiz uma matéria para vocês no blog, onde você vai poder ver que entraram mais moedas estrangeiras para poder transformar Revolut. Vamos dar uma olhadinha. Revolut, agora com mais sete moedas, né? Vocês podem ver aqui, entrou agora a Rúpia, o peso bom, peso chileno, peso colombiano, Libra e Tengi, né? Você pode ver que tem essas contas, essas moedas aqui, no caso, na Conta Global Revolut, que você vai poder transformar fora do Brasil usando essas contas globais, tá? Bem, gente, você pode usar essa conta, por exemplo, na Europa, né? Transformar a moeda em euro. Então, eu vou poder, na minha Conta Global, converter essa moeda para euro, né? E poder usar o meu cartão, no caso, o meu é o cartão de metal, que eu consegui bater a meta, né? E me deram de presente esse cartão aqui, o Visa Revolut Metal. E esse cartão, eu vou poder usar ele na Europa, por exemplo, usando o câmbio que eu transformei nesse cartão. É um Visa na modalidade de débito, eu vou passar ele no débito. E vou usar ele como um cartão normal internacional. Vocês estão vendo aí, ó, é um cartão internacional normal. Então, eu vou dar na mão da pessoa, ou quando eu for pagar com esse cartão, é um cartão de débito, só que de metal, né? E traz aquele status legal, bonito, gostoso, de ter um cartão bonito como esse. Mas, não tem problema, se você não recebeu o cartão de metal, você vai ter esse cartão aqui, que vai chegar na sua casa, para você usar também, ele tem a tecnologia contactless, por aproximação. E você vai poder pagar também, aproximando ou cadastrando a sua carteira digital. No Google Pay, já pode cadastrar antes mesmo do cartão chegar, né? E você vai poder usar esse cartão nos dias, dias aí, das suas viagens. Facilitando para você a conversão do Spread, o IOF, que vai ser calculado pelo cartão de débito, né? Junto à conta global, você economiza o Spread, você economiza o IOF, que é cobrado pelo cartão de crédito. No caso aqui, vai ser cobrado pelo cartão de débito. Então, a taxa de conversão é menor. E a facilidade que você tem de depositar dinheiro, né? Você vai na conta global, você gera o QR Code e pode pagar por Pix. Você pode transferir por TED. Então, existem formas de você depositar dinheiro na conta da Revolution. É muito rápido ou fácil, né? Quando eu fiz o depósito de mil dólares para poder ganhar o cartão, eu fiz um Pix rapidão, o dinheiro estava na conta. Foi questão de segundos para o dinheiro estava na conta, né? E alguns membros do canal vêm usando esse cartão fora do Brasil. Muitos conseguiram o cartão de metal e já testaram ele fora do Brasil e adoraram, né? Os membros adoraram usar ele fora do Brasil para poder falar, olha, eu usei o cartão, realmente funcionou fantástico, né? Então, você tem essa experiência legal de ter uma conta global, economizar o spread OF. Só para você ter uma ideia, mais ou menos, um cartão de crédito como esse, ele chega a cobrar de OF 5,88 e o spread que pode chegar até 6%. Num cartão de débito, você vai cobrar um spread mais ou menos aí de 1% a 2% e o OF comum do cartão de débito, né? Então, você pode economizar aí, por exemplo, 5%, 6% a menos que um cartão de crédito. Isso já é uma boa diferença que você vai ter de um cartão de crédito, né? E a Revolut tem essa jogada para vocês. Caso você queira ter um cartão como esse, no caso esse aqui de plástico, e quem sabe lá na frente a Revolut lança um cartão de novo de metal, né? Aqui no vídeo você pode ver que tem um cartão que eles espelham, né? Um modelo bonito, podia lançar esse prata mesmo, eu ia buscar ele também. Esse Platinum, né? Bonitão, né? Se pudesse lançar ele aqui no Brasil. Agora, a gente queria mesmo um cartão de crédito, né? Mas, por enquanto, não tem. É só de débito mesmo. É uma conta global. E como você pode transferir por várias moedas, são vários países, então, praticamente, o cartão vai seitar no mundo inteiro, né? Então, acaba que a Revolut é um banco muito conhecido na Europa e você terá um cartão que é muito conhecido agora no Brasil. Muita gente queria esse cartão, chegou a hora. E se você quiser abrir uma conta, eu vou deixar o link pra você aqui, clicar nesse link e abrir a sua conta. É muito fácil. Você vai começar a colocar no seu telefone, vai chegar um código pra você. Esse código você digita no celular e começa, então, o seu cadastro. Sendo aprovado o cadastro, você já pode começar a usar sua conta global internacional Revolut, tá? E aí você vai ter um cartão como esse, bonitão, né? E depois, quem sabe, uma promoção, ter o cartão Revolut de metal. Igual eu publiquei aqui no canal, para que vocês conseguissem chegar no cartão. Eu divulguei, vários membros conseguiram, e hoje estão usando esse cartão global, o cartão ouro, né? De metal Revolut, que é muito bonito por sinal. É de todos os cartões de metais que eu tenho. Eu falei pra vocês que eu acho esse o mais bonito. Como agora eu estou indo viajar pra Europa, eu vou fazer um teste usando ele na Europa, e vou gravar pra vocês verem eu usando esse cartão lá, tá? E vou gravar também de outras instituições o cartão global. E vou falar pra vocês, olha, gente, não tive problema, tive problema, nenhum me deu problema, então pode confiar nos dois que está valendo a pena, né? Então eu vou testar duas contas global, a Revolut é uma delas, né? E vou ver se realmente eu não teria problemas na hora de usar o cartão lá na Europa. E eu vou trazer pra vocês, olha, eu usei e não deu problema nenhum, tá? E caso vocês queiram ter um cartão como esse, vai ficar o link pra vocês aqui. No aplicativo, hoje eu não estou nem apresentando pra vocês, mas eu já tenho um vídeo mostrando o aplicativo do meu cartão chegando. Então caso vocês queiram ver o aplicativo internamente, como que ele é, assista esse vídeo, eu mostrando por dentro de como é o aplicativo Revolut, aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje, oi para Rodrigo Santos, um grande abraço. Tiago de Oliveira, um grande abraço. William Caetano, um grande abraço. Pra você também, Fernanda Gomes, um grande abraço. E um abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.